Nós estamos num corredor aqui da parada do Norte Shopping, estamos exatamente aqui neste ponto onde vários ônibus se aglomeram aqui pra parar, né, desembarcar, pegar passageiros. E foi exatamente na manhã desta quinta-feira, dia de Corpus Christi, que um jovem de 23 anos foi atropelado por um veículo, por este ônibus, aqui neste ponto. Paulo Henrique da Silva Dantas, 23 anos de idade, segundo informações, ele estava atravessando daqui desse lado da avenida pra outro lado da avenida Bezerra de Menezes. E ele voltou, decidiu de repente voltar. Quando voltou, se deparou com o atropelamento. Muito sangue aqui neste ponto, aqui neste local. O jovem que encontra-se em uma situação muito grave, está neste momento sendo reanimado aqui pelos profissionais do SAMU. Observamos que a ambulância está até em movimento. Olhem só, movimento de baixo pra cima, de cima pra baixo, porque eles estão tentando fazer com que esse rapaz, ele sobreviva. Devido à pancada, que foi muito forte na cabeça da vítima, o jovem encontra-se, eu repito, numa situação muito delicada. O coletivo que estava passando por este pequeno corredor, esse corredor muito estreito, na verdade, acabou se deparando com essa situação. E de acordo com informações dos populares aqui, imaginem só, tem gente que, mesmo com o corredor muito estreito, ainda, viu, Paulino? A gente até mostra aqui como é que as pessoas acabam fazendo. Eles colocam a cabeça aqui, ó, muitas vezes, pra olhar se vem veículo de lá pra cá. É isso que acaba, muitas vezes, ocasionando acidentes, como já aconteceram outros aqui na Avenida Bezerra de Menezes. Mais precisamente, eu até especifico, neste ponto aqui. Aqui, realmente, é muito perigoso. Eu tô indo pra academia quando vi esse movimento. É constantemente, é jovem, é idoso, é constantemente. Eu não sei o que é que deveria ser tomada uma providência, porque o pedestre aí já é desatencioso. E com essa situação desses ônibus que vêm numa violência louca, sempre eles vêm muito veloz. Eu tenho o maior medo, o maior cuidado. Por isso, esse ponto da Avenida Bezerra de Menezes exige muita atenção na hora que os pedestres passem aqui por este local. É um local, realmente, muito delicado, porque há um complexo, né, há um movimento, a palavra correta, muito grande de veículos aqui neste ponto. Não apenas aqui no corredor de ônibus, mas também de veículos que circulam na parte dos cantos aqui da Avenida Bezerra de Menezes. E, de acordo com testemunhas, o acidente deste rapaz aconteceu quando ele estava no celular. Olha só, por isso a gente chama a atenção do perigo, né, quando você está em local movimentado, onde exige atenção, você tem que ter bastante cuidado, inclusive, deixar o celular no bolso. De acordo com testemunhas, o jovem, ele pensava que o ônibus vinha de lá pra cá, sentido Calcaia Fortaleza, e estava com o aparelho celular no ouvido, né, ele olhava pra o lado de lá e o ônibus veio pra cá. Foi exatamente o momento em que o ônibus acabou atropelando este jovem. Por isso a gente fala, né, bate na mesma tecla sobre essa atenção que as pessoas têm que tomarem ao, né, dirigirem, ao passarem por ruas movimentadas. Enfim, todo cuidado é pouco no momento de usar esse aparelho, onde muitas vezes a pessoa pode se distrair e acabar provocando uma situação que nem essa. Duas ambulâncias e duas motos se empenharam o máximo e com êxito, né, graças a eu com êxito, vamos escalar eles agora até o frotão, abrindo caminho pro mesmo. Os ferimentos, mais a região da cabeça? Tórax, cabeça, nas extremidades também.